Oi, nós estamos aqui junto com o Rogério. Calma, calma. O que a gente vai fazer aqui hoje? Ah, Rogério, deixa eu começar a ouvir. Vem cá, né? O que a gente vai fazer aqui hoje? Rogerinho, hoje nós iremos fazer essa tier list aqui porque eu tava, mano, eu tava louco pra poder fazer essa tier list junto com você porque você é um cara que manda do Roblox igual eu, não é mesmo? Tá, então bora, pode ser? Ó, ó, transição de cena top pra gente ir pra tela, pode ser? Pode ser, pode ser, vai. Vai, 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 vai. Pera, 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 pera. Agora, antes de tudo, ó, comenta aqui o seu jogo favorito do Roblox dez vezes, dez vezes, ó, André. Dez vezes, dez vezes, vai, favor, favor. Aí depois comenta cinco vezes Roblox pra gente saber se é o seu jogo favorito mesmo do Roblox. É, verdade, verdade, pô. E deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal se você não for inscrito. São três vídeos por dia, né, André? Se inscreve no canal se você não for inscrito. Se você estiver vendo o vídeo do André, se inscreve no canal se você não for inscrito. Então bora pro vídeo, André? Bora! Então, então vamos. Arrasta pra cima e venha com nós. É, bora. Bom, André, como diz o ditado, é primeiras damas, né? Então você pode escolher o primeiro jogo aí? É, rapaz, tá mentirando. É que apanha. Pode escolher. Ah, o negócio é o seguinte, Rogério. Vou deixar pra tu, né? Porque tem uma brincadeira. Rogério, pra mim, o melhor jogo... Vou começar pela categoria supimpa. É o jogo do ovo, cara. O jogo do ovo? É, tem um ovo aí. Vai, velho. O jogo do ovo. Então vamos colocar supimpa. O jogo do ovo é supimpa, velho. Vou colocar supimpa, vai. Alguma coisa a dizer do jogo do ovo? Se vocês me perguntarem, mas por que que tá como supimpa? Vocês não devem ter sua opinião. É o jogo do ovo, cara. Cara, a Thumbine é um ovo. Você vai desconfiar da qualidade do jogo? Não vai, né? Não, é um ovo, cara. Vamos lá, André. Próximo jogo que eu vou colocar aqui na lista é... Dragon Ball. Sabe esse do Dragon Ball? Você já jogou esse? Ah, faz na stand. Eu vou colocar Saturô. Saturô. Eu jogava muito, mas Saturô. É, Saturô, meu... Tu já ouviu falar do Dragon Ball X9 vs BR? Já, já, já. Mas é aqui... Que o jogo foi hackeado mais de 500 mil vezes? Exato. Mas, André, ó. Agora você pode escolher, obviamente, né? Agora é sua vez. Ó, pra mim... Deixa eu ficar uma... Eita. Que choque. Vai. Um jogo pra mim que... Vamos pegar deplorável, vai. Um jogo que eu acho deplorável é... Vamos ver, vamos ver... Não. Não, Wild West. Que? Wild West. Por quê? Ah, cara. Porque, tipo, Wild West, basicamente, tu entra lá. É um jogo de cowboy, mas, tipo, não tem o que você fazer, pô. É só você montar de um cavalo andando pelo mundo, pô. Ah, cara, eu discordo. Eu vou colocar em... Brr. Não, eu vou colocar em deplorável. Não gosto muito do jogo, não. Minha vez. A Sennau é supimpa, né? Não tem nem como. Não, eu vou colocar aí a... Debalar com o bato. Eu vou colocar em supimpa, porque hoje em dia o Sennau é o melhor jogo de FPS que tem no Oblox. Ou você vai discordar. Tu deu um ponto. Ou você vai discordar. Eu, olha, você tem um bom ponto. A gente tem até o Nobru aí, que jogou a Sennau. Então, tipo... Ai, o nome do Cruzeiro Apelão. O nome do Cruzeiro Apelão. E ele gostou muito do jogo, ficou até viciado. Então, não tem como a gente discordar de alguma coisa, né? Exatamente. Então, vai. Foi sua vez. Ó, minha vez, mano. Um jogo que eu acho que sa... Tipo... Tipo assim, um jogo que eu acho da hora, mas não entra no cargo de balacobar, que é o Builder a Bot. Então, vai em... Vai em Bra, Bra, Bra. Vai em Bra, Bra. Tá bom, beleza. Tipo, dá pra jogar, velho. Tipo, não... Não saturou, porém... É criativo. Se você jogar com seus amigos, eu acho que fica bem interessante. Mas sozinho, acho que não consigo. Se tu jogar com seus amigos, fica do balacobar, tá ligado? Agora, um jogo que eu acho que entra em saturou é o Jailbreak. O Jailbreak? Porque, ó... Eu não gostei do novo design das armas e eu também não curti muito a nova iluminação. E também o jogo já tá muito repetitivo, cara. Daí 2017, com o mesmo tema. Então, mas tipo... Tudo que eles colocaram de novo, eu acho que... Eu não gostei. Aumentou o mapa, beleza. Isso foi interessante. Mas tipo... O novo design das armas, eu acho que tá muito feio. Parece que é uma bola a arma. Mais feio do que o Rogério, sabe? Então, não, nada a ver. Eu sou mó bonitão. Eu sou mó bonitão. Eu sou mó bonitão, ó. Mas tipo... O novo design... Eu acho que o novo design das armas tá feio e as gameplays são muito, cara. Então eu vou colocar em saturou. É, é verdade. Óbvio, né? Que Jailbreak... Não é que a gente... Vou explicar porque... Não é porque a gente colocou em deplorável, saturou ou bruh que o jogo é ruim. É porque a gente tem... A gente cansou de jogar. A gente cansou de jogar. Chega por hoje. E a gente tá falando o que poderia melhorar na nossa opinião, né? Claro. Mas bora. Bora, bora. Próximo jogo. Agora é a minha vez. Bora, que senão... Mano, um jogo que eu acho meio breve também é o Toy of Hell. Tipo, dá uma... Dá uma... Dá uma gravar, tipo, aqueles vídeos lá, tipo, de comentário, coisa assim e do tipo. Sei. Tipo, poder... Porque já ficou repetitivo, cara. Ah, Speed of Run 4 é sem descrição. Vou colocar em balacobaco. Porque é muito memorável. Eu vou colocar em balacobaco também. Cadê o Speed of Run 4? É muito da hora. Eu vou colocar... André, desculpa te tesourar, mas eu também vou colocar o Prison Life em balacobaco porque é muito memorável. Não tem como, né? Prison Life é, tipo, o começo do Roblox ali. É a base do Roblox pra mim. Pra mim é a base do Roblox. Bora. Próximo, André. Eu vou colocar aí o Prison Life em Bré, tá ligado? Eu não. Balacobaco pra mim é muito memorável. Muito, muito, muito memorável. Eu vou colocar aí em Bré, velho. Vai. Porque o jogo é da hora. Eu começo o Roblox. Mas o Roblox é que ficou Bré porque tem muito hack. Muito, muito. Ah, não. Mas aí hack não tem como evitar, né? Porque o cara teve que começar a fazer faculdade e não teve como ele combater com anti-cheat. Por isso que eu coloquei no Balacobaco. Vai. Só vez. Só vez. Pra mim, um jogo que tá em supimpa é Pig, cara. Pig. Supimpa? É. Tipo, o jogo já só doeu. Mas, tipo, você jogar assim com seus amigos, com esse tipo, eu acho muito bom, velho. É, certo. Supimpa. Supimpa, velho. Muito bom. Supimpa, como eu coloquei. Pra não ficar muito louco. Supimpa. É. Vamos pro próximo. O próximo que eu vou colocar em deplorável é Adopt Me. Nossa. Não vou colocar em questão do jogo. Ó, muita gente já vai começar a me xingar. Mas não vou começar a ir colocando o jogo porque muita gente começou a abusar do Adopt Me pra fazer conteúdo fake. Tem muito scammer lá também. E parece que ninguém tomou medida pra nada pra evitar isso. Então eu fiquei deplorável. Muito memorável. Muito viciante. E memorável. Não tem como. E porém, o jogo poderia fazer sucesso até hoje se o cara atualizasse o jogo. Mas só que o cara não atualiza o jogo. Dizem que vai lançar o 3. Você acredita nisso? Acho que não. Acho que é pouco provável. Eu acredito. Eu tava com essa conversa em 2018. Acho que é muito pouco provável. Mas, tipo, faz sentido colocar ele no balacobaco. Porque, tipo, é muito memorável. Muito memorável. E foi um jogo muito bom. Na época, pra padrão Roblox, era muito bom o Lambertai. Era muito bom, cara. Vai, próximo. Próximo da lista, eu vou colocar... Ó, o Zumbi Attack eu vou colocar em balacobaco também. Porque não tem como, né? O Zumbi Attack e o Zumbi Rush eu vou colocar em balacobaco. Porque pra mim foi dois jogos muito memoráveis. Quando eu entrei no Roblox, eu fiquei muito viciado nesses dois jogos. Eu não sei você. Você pode até discordar de mim. Mas pra mim, esses dois jogos... Não, eu concordo contigo plenamente, cara. O Zumbi Attack e o Zumbi Rush é muito bom. Foi muito memorável pra mim, cara. E, tipo, esses jogos padrão na época do Roblox, era, tipo, o top do top, sabe? Mano, ó, uma opinião minha. Um jogo que eu não gostei assim muito, que eu deixei deplorável, é... Mad City, velho. Na moral. Mad City eu acho muito ruim, velho. Mas, tipo, não é ruim, vamos deixar claro de novo. Não é ruim por causa do jogo. Mas é igual o Adopt Me. Tem muito scum. E parece que não tem nenhuma medida pra evitar isso. Exatamente. E muita gente abusa do jogo pra fazer conteúdo mal do jogo. Conteúdo fake, entendeu? Enganoso. Isso daí faz mal. Enganoso. Muita gente também fala que você pode ganhar dinheiro no Adopt Me ou no Map City se você entrar num site aí meio que duvidoso, né? Vamos colocar assim. Não tô acusando ninguém. Então eu fiquei deplorável. Porque eu acho que poderia ter medidas pra combater isso. Até porque estão lidando com criança, né? É verdade. Mas, André, vou pegar o gancho e natural desastre. Fica e supimba. Supimba. É, fica e supimba. Cada natural desastre aqui. Supimba. É um jogo muito antigo no Roblox e até hoje é muito legal. Porque ele lança ainda atualizações de coisas novas. Então é muito interessante. Sério. Exatamente. Puxa o gancho. Ah, um, mano, um jogo que eu botaria em... Não. Um jogo que eu botaria em saturnal foi... Roll Go, velho. Ou deplorável. Vamos colocar em deplorável. Eu nunca gostei de Roll Go, até porque era muito complicado de farmar pra quem era novo. E você perdia muito tempo, pô. E... Por exemplo, no jogo, por exemplo, umas três horas, você não pava quase nada, entendeu? Então, exato. Estou deplorável. Mas o jogo não é ruim. É por causa só desses critérios. É, esses critérios. Agora, ó. André, Phantom Forces também é igual com o Arsenal. É o segundo melhor jogo de tiro, na minha opinião, do Roblox, tá? Mas não tem como. Mas eu poderia colocar ele também em balacobaco, porque ele também é muito pesado. Eu vou colocar em balacobaco, pô. Eu vou deixar isso limpo pela consideração. Porque teve algumas autorizações do Phantom Forces que cagou o jogo, entendeu? Então, bora. É... Vai, sua vez. Pega a corda. Ó. Um jogo que eu, mano, eu não gosto assim muito, mas tipo... Eu, tipo, eu colocar em saturar o Blox Switch, véi. Saturar. Porque, tipo, assim, ó. Minha opinião. Tipo, eu não sou aqueles caras que gostam de farm, não. Mano, eu odeio jogo de farm, véi. Tipo... Quando era assim, anime, que tu teve que ficar assim muito tempo... O dia inteiro, mano, é muito chato. É. E é muito chato, véi. Tentando produzir conteúdo, coisas do tipo. E também, você precisa evoluir muito no jogo. Passa muita, muita ação pra você poder pegar a primeira ilha, segundo mundo, terceiro mundo, entendeu? Isso se você tiver um amigo bom te ajudando. Porque se você não tiver, é muito mais difícil. Exatamente. Vou pegar o gancho e Blox Bug é deplorável. Porque faz muito tempo que eles prometem que o jogo vai ficar free. Porque falam, não, tamo na face beta. É por isso que tá pago. Há muito tempo eles prometem isso. Lança novo update. Lança update de Natal. Lança update de tudo. Mas nunca sai dessa fase beta. Verdade. Mano, um jogo que eu acho do balacobaco é a Struthied, véi. Mano, Struthied é um jogo muito bom. Muito, muito, muito. É balacobaco. É leve. Vou pegar um embalo. Apple Pig Mini Games é balacobaco. Não é Big Games? Não é tão divertido quanto o Natural Disaster ou Arsenal ou o jogo do ovo. Mas é do balacobaco. É memorável. É, é do balacobaco. Mano, um jogo que eu acho meio breu é o Breaking Point, véi. Porque basicamente é o quê? Breaking Point é você ficar sentado em um lugar lá e deixar as coisas acontecer. É, e se você morreu, você já era, né? Basicamente isso. É, morreu, morreu, sabe? Vai ter que esperar a próxima rodada. Agora, ó. Vou pegar um embalo aqui, André. Você pode até discordar, mas tipo, vou pegar um embalo e três de uma vez, ó. Drive Simulator é balacobaco, porque senão vai ficar muito longo. Modern Mystery é balacobaco, pode ser. E, é, é... Mining Simulator também é balacobaco. Não, eu deixei o quê? Eu deixei a Drive Simulator, véi. Ah, Modern Mystery e Supimpa, porque é um jogo muito bom. Que tá fazendo sucesso até hoje. E o Mining Simulator eu deixei abrir também, véi. Tá, próxima... Você vê, agora pode até embalar três aí. Ó, vou embalar três também, pô. Ahn, Restaurant Tycoon 2. Era bom, mas o problema é que já saturou. Ninguém mais joga isso. Ahn, Skyblock. Saturou também, porque na época que fazia... Hype era muito bom, porém, se tu for jogar hoje em dia... Também é muito difícil farmar. Acho muito ruim. É, e aí fica difícil de farmar. Ih, deplorável é esse joguinho do Dragon Ball, pô. É, é, pode ser, pode ser. É, agora ó, vamos lá. Eu vou embalar logo cinco dessa vez, então. Aí, rã. Mad City saturou. Nada de novo. Mad City de novo? É. A gente já colocou? Já. Colocou em deplorável. É, não. A gente colocou Mip City em deplorável. Não. Não, calma aí. Vamos cortar isso aí pra gente se organizar aqui. Ô gente, o André se enganou aqui, mas é Mad City. Eu vou colocar em saturou barra deplorável. É, saturou. Vai lá, próximo. Eu vou colocar o Cat em brum, porque quando... Na beta, que era tudo de graça, era muito bom. Mas agora ficou um monte de coisa cara. Pena lança pra mim. É... O Marretão eu vou colocar em supimba, obviamente. É, supimba também que decora. E eu vou colocar sabe o que mais em... Blum. Eu vou colocar o... Time Park Tycoon, véi. É, exato. Eu vou colocar em brum, porque é divertido, mas mais ou menos. É, mais ou menos. Ó, o World Z. Eu acho que esse World Z é de Robux, não é? Não sei. Pô, nem. Nossa, eu não tenho ideia. Mano, esse World Z eu acho ele meio breve. Eu não conheço, então vou lembrar. É um jogo bom, porém, né? Exato. Ah, próximo. Ah, Heroes Online. Eu não conheço, então eu vou colocar em... É, de explorável, porque eu não conheço. De explorável? É, de explorável. Vou colocar o kit em saturou. E eu vou colocar... Ah, o... Caraca, tá... O resto que eu não conheço, eu acho que eu vou colocar tudo em brum. É, eu vou colocar tudo em deplorável. O resto que eu não conheço. É, eu vou espalhando aqui entre deplorável. Ah, a Ferrari é supimpa, tá? A Ferrari é supimpa. Tem uma Ferrari na casa supimpa. Qual é o... A Ferrari é qual? Vermelho, carro vermelho. Não sei, é por isso que... Esse daí, o resto que eu tô colocando, eu não conheço, eu joguei muito pouco. Então... É o jogo do... É o jogo do Robux Marquinhos, véi. É isso. E você vai ficar supimpa. Caraca. O que eu coloquei agora aí na tela são jogos que eu não conheço ou que eu joguei muito pouco. Então, não tem como dar opinião. É, não tem como opinar, sabe? Então, é isso. Gente, essa aqui foi minha lista. Ela deve estar totalmente diferente do Rogério. Vai estar mostrando uma... Ou talvez não. Ou talvez não. Ou talvez... Que pritia. Você vai ver o vídeo do André e você vai ver lá. É, vê o vídeo meu e do Rogério que vai estar mesmo... Vai dar umas as cheirinhas diferentes, sabe? É isso. E aí